O Simple é atualmente o maior jogador de CSGO do planeta. Isso é indiscutível, ele é o mais falado, ele é o mais bem colocado no último Major. Com certeza ele tá entre os dois melhores do mundo. Ou é ele, ou é o Zayu. Quando for anunciado pela HLTV, a gente vai saber ao certo qual que foi considerado o top 1 de 2021. E por ter uma grande influência no cenário de CSGO, ele também tem uma grande influência nas skins. Tem vídeo no canal onde eu analiso todas as skins do inventário do Simple. A maioria delas são emprestadas. Ele tá aqui agora também com uma Talon Ruby, a última adição aí no inventário dele. A faquinha sensacional, já tive uma dessa, gosto bastante. Porém, se a gente procura aqui no inventário do Simple uma estrelinha, vocês vão ver que ele só tem duas facas. E a Talon ele pegou há pouco tempo, então na real a faca que ele tava utilizando a maior parte do tempo, durante esses últimos meses, foi essa Nomad Knife. E vamos falar a verdade, isso daqui é uma obra de arte, feita aí pela Valve. Tipo assim, que faca doida. Essa é a melhor Nomad Knife existente do CSGO. Esse aqui é o Playside dela, tá? 100% azul. E o Backside também tem bastante azul, mais de 90%. O que é muito raro em facas Blue Jams. Geralmente o Playside é azul e o Backside é dourado. Esse pattern aqui, 577, junto com o Float Minimal Air. Fazendo essa faca aqui uma combinação sensacional e muita gente prestou atenção na faquinha que o Simple tava usando. Apesar de estar aqui no inventário do Simple já há 3 meses, essa faca não é dele, é de um colecionador chinês. E esse colecionador aqui tem muitas skins fodas. Já pode ver aqui já qual que é a fotinho de destaque no perfil dele. É a própria faca que a gente tá falando aí. Que faca doida. E ele também é um colecionador de facas Blue Jams e Armas Blue Jams. Ele tem várias skins aqui que são azuis. Bom, qual que é o objetivo desse colecionador chinês emprestando a faca pro Simple? Simples. Que trocadilho ridículo. O mundo inteiro vendo o Simple jogar. Com uma faca perfeita, considerada aí por muitos colecionadores. Aqueles que ainda não estão no mercado de facas Blue Jams começam a se interessar mais. Eu mesmo fui um dos caras que comprei uma faca Blue Jam logo depois do Major. E não só as facas Blue Jam, mas também as Nomad Knives estão valorizando demais. Como o colecionador gringo One Pixel acabou de mostrar recentemente aí em um vídeo do canal dele. Algumas Nomad Knives chegaram a dobrar de preço desde o Major. Isso em partes pode ser aí porque o Simple começou a usar essa faca. Mas também pode ser aí uma percepção geral da comunidade de que essa faca estava sendo vendida por um preço abaixo do que ela merece valer. Claro que pensando de um ponto de vista aí de investimentos, a galera da China está tentando promover a Nomad Knife. E com certeza eles aproveitaram aí o fato de que o Simple estava usando ela no Major para fazer alguns investimentos. Então já puxei aqui as quatro facas Rank 1 que existem. Eu tenho certeza que esses três perfis são da China. O primeiro, óbvio né, é o nome dele. O segundo também é chinês. O terceiro, Dorime. Esse cara não é chinês, eu acho. Mas com certeza ele conhece algumas pessoas da China. Olha só o perfil dele, tá cheio de comentário em chinês. Inclusive eu vou adicionar esse cara aqui né, porque já que a gente tá falando de facas Blue Jam, eu vou perguntar pra ele quanto que custa. Deixa eu dar uma olhada só no float da faca dele, porque eu acho que não é tão bom quanto do Simple, 0.12. Bom, é uma faca fio de testa, só que ela é muito top mano. Eu dei uma rápida checada e eu tenho 90% de certeza que o Pattern 577 é o Pattern Top 1 das Nomads. Eu encontrei quatro outros Patterns bem parecidos. 1,69 também. A faca da esquerda é o Play Side, o Back Side não tem muito azul. 4,56 é muito bom também, mas tem um pedacinho amarelo. 1,68,1 também é bem top, mas algumas manchinhas vermelhas. E esse Pattern 403 só não é melhor do que o 577 porque tem uma pontinha amarela. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na faca em game, tá? Não é a do Simple, é a 0.12. Realmente, eu não sei se é esse mapa, mas essa faca é muito bonita, cara. Olha o Back Side disso. Fodeu, mano. Vou querer comprar essa faca pro meu inventário. Eu fiz um vídeo esses dias aí, onde eu tava falando a respeito do meu próximo investimento em facas Blue Jams, que poderia ser uma Talon ou uma M9. Agora a gente tem uma nova concorrente, cara. Você não tinha me tocado de que, tipo assim, essa faca é tão legal. Principalmente pelo Back Side dela também ter tanto azul. E, bom, quem não tem pensamentos aí em comprar facas de centenas de milhares de reais, também pode ter acesso a uma faca parecida com essa daqui por um preço muito menor. Tô falando aí da Nomad Blue Steel. Dá pra enganar bem, mano. E por um preço que é só uma fração do valor. Aproximadamente mil reais. Agora, vamos ver a valorização dessa faca aqui. Deem uma olhada nesse gráfico. Essa faca tava custando apenas 500 reais no dia 23 de setembro de 2021. Hoje, ela já tá custando 1.200. Mano, mais de 100% de valorização. E é aí que realmente eu acho que o Simple entra na jogada. O cara é muito influente. Key Drop. O site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Essa valorização se repete aqui em várias outras facas Nomad. Por exemplo, a Nomad Vanilla. Olha isso daqui. Ela passou de 750 pra 1.585 reais. Praticamente 100% de valorização também. A mesma coisa rolou aqui também com a Nomad Fade, que é uma faca um pouco mais cara. Skins menos conhecidas aí também, como essa Night Stripe. Tá praticamente chegando em 100% de valorização. Até as Quincy Web que não são tão líquidas. Tão dobrando de preço. Na verdade, já mais do que dobrou. Foi de 1.000 reais pra 2.400 em uma venda aqui, 1.930 em outra. Agora, onde tem uma valorização muito doida também, são nas Case Hardness, tá? Ela foi de 600 reais pra 1.200. Dobrou também. Então, aqueles conhecedores que não foram atrás de facas Blue Jams, automaticamente vieram aqui pra facas mais baratas. E eu falei pra vocês que a Blue Steel enganava, né? Eu troquei de faca, alguns talvez não devem nem ter percebido. Essa não é mais a Blue Jam. Essa daqui é a Blue Steel. Eu tô até meio abismado, porque ela tá muito bonita, essa faca, mano. Ela engana demais, velho. Se o cara botar uma alunação bem pica, assim, parece uma faca 100% Blue Jam, mano. Que bizarro, velho. E ela custa, tipo assim, uma fração do preço da Blue Jam. Ela tá sendo vendida aí por 1.500 reais. Agora, muitos vão se perguntar, Luguin, será que então eu devo investir todo o meu dinheiro em facas Nomad? Pessoal, provavelmente agora é uma boa hora pra vender essas facas, e não pra comprar. É que elas acabaram de dobrar de preço. Então, muitos colecionadores e investidores vão estar buscando realizar o lucro que eles fizeram comprando essas facas. Porém, como o Simple é muito forte, ele provavelmente vai continuar utilizando essa faca aí nos gameplays, nas streams dele. Nada impede desse mercado continuar aquecendo e subindo de preço. Deixa aí nos comentários se você tá investindo em skins de CS, se você tá curtindo essas dicas aqui. Meu intuito é trazer pra vocês uma ideia de como ganhar dinheiro investindo em skins. Pode ser que você perdeu a onda da M4-1S, essas skins aqui subiram muito de preço. Eu tava olhando os gráficos, algumas chegaram a triplicar desde o Major. Então, a ideia de investir em skins de CSGO é tentar prever o hype, comprar quando tá barato. Se você tivesse comprado essa faca aqui há três meses atrás, você ia ter ganhado 100% de valorização nela. Aí, vocês devem se pensar, então, qual que vai ser o próximo item que vai harpar? Bom, eu não sei. Eu acho que a Valve não vai mexer tão cedo na M4, vai deixar do jeito que tá, com a M4-1S sendo a mais utilizada. Talvez pra dar uma nostalgia aí, pra aqueles players que jogaram aí o CS 1.6. Eu gosto de investir em skins como essa Glock, porque eu sei que o valor não vai cair. Então, cada um faz os investimentos pensando aí em um alvo. Meu alvo é que meu inventário, pelo menos, multiplique por duas vezes a cada ano que se passa. Então, se hoje eu tenho aproximadamente uns 2 milhões de reais em skins, eu espero que elas quietinhas, daqui a um ano, estejam valendo aí uns 4 milhões. Se você quer mais dicas insanas aqui de investimentos, ativa o sininho aí do canal, deixa um like pra que mais pessoas acessem esse vídeo aqui. Quanto mais gente investir em skins de CS, mais grana vai sendo depositada e mais as suas skins valoriza. Então, deixa um like aí, senta o dedo desse botão que não custa nada e você pode indiretamente ganhar dinheiro com isso. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e falou!